Opa, eu sou o Daniel Estopa. Opa, eu sou o Tilica Estopa. Oi, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, gente, vocês estão bom? Está tudo certo com vocês. Olha, hoje é um dia especial. Talvez um dos dias mais espetaculares do canal. Porque agora aqui, minha gente, chegou meu tio. Cheguei, cheguei para arrebentar. Ô, Tilica, está bom? Ô, você é besta, agora o respeito ficou onde? Vamos começar os treinos direitos, né? Já tomou a bença? Ô, desculpa, Tilica. Ah, espera aí. Bença, Tilica, o senhor está bem? Bençoe, Daniel, sim. É um dia muito especial. Meu tio aqui veio. 110 anos de marcenaria, meu tio. É verdade. 110 anos mexendo com o pau. Olha só, até virei pau. Meu tio vai dar uma força aqui. Ajudar a responder perguntas. Muitas vezes eu não sei alguma coisa. Ou vem a voz da experiência mesmo do Tilica. Ele me ajuda a responder. É verdade. É a voz da experiência. É, então. A gente tem que aproveitar aí a voz da experiência do meu tio, que com certeza vai ajudar demais. Mas, tio, eu quero aproveitar aí. Vou falar. Fala aí para o pessoal o seu nome. Likistopa. Sua cidade de nascimento. Araguari, Minas Gerais. Olha, começou a chover, Tilica. Tem problema não? Nós é de pau, não é de açúcar. Hehehehehehe. Tilica, algumas perguntas aqui para o pessoal entender melhor o senhor aqui. Vamos lá. Uma cor. Roxinho. Um nome. Cerejeira. Não, Tilica, mas Cerejeira é nome? Nossa, já fiquei com uma menina chamada Cerejeira. Nossa, foi tão intenso. Quase que nós faz uns híbridos, hein? Hehehehehehe. Um doce. Jaraquetear. Aquele doce que raspa lá do sul do Mato Grosso, né? Jaraquetear. É, tem que ser doce para raspar. Raspa o pau, mistura com coco. Faz um doce de Jaraquetear com coco é uma delícia. Uma ilha, Tilica. Ilha da Madeira. Agora eu quero ver. Um país. Pau. Mas, Pau é o nome de país, Tilica? Pau Brasil. Hehehehehe. Agora eu estou doido para falar um trocinho para mim também. Para falar assim. Tipo, meu sobrinho. Neme Bastos, hein? Hehehehehe. Você está querendo furar meus olhos, Tilica? Nada, meuzinho. Só estou dando uma força. Mas, gente. A verdade aqui é o seguinte. Olha só. Se você tem uma pergunta para o Tilica, eu já sei o que eu vou fazer. Para quem for inscrito no canal e fizer a melhor pergunta para o Tilica nesse vídeo aqui. Quando eu fizer 60 mil seguidores, vou dar para a melhor frase a bancadinha da tupia que eu estou fazendo. Então, para a melhor pergunta para o Tilica. É só de marcenário. E eu é qualquer pergunta, Daniel? Assim? Olha, Tilica. Eu acho que é qualquer pergunta. Qualquer pergunta que a pessoa fizer para o senhor. ser uma pergunta educada e coerente com a família brasileira. Não é verdade? A gente faz a pergunta. Pode ganhar aí a bancadinha. Bão mesmo. Mas vai ganhar de graça. É. Vou ganhar de graça. Aí o pessoal da Mbass trata de enviar aí para onde for no Brasil. A melhor pergunta para o Tilica. Quando a gente fizer 60 mil seguidores, leva a bancadinha da tupia que a gente está fazendo. A ideia é boa, Márcio? É boa demais. Eu acho que eu já até ganhei com as minhas perguntas hoje. É. A pergunta foi boa, mas o Márcio não vale. Só vale para os inscritos do canal. E a melhor pergunta, quando? E eu não sou inscrito, não. Será que você é besta, Márcio? Você não vale aí. Você é... Caralho do Nilo. Ah, mas Tilica, cara, essa bancada aí, meu. Vai fazer. Tag todo dia perturbando. Pode deixar, Tilica. Que você já chegou chegando mesmo, hein? Ainda está aqui para isso. Então é isso aí, olha. Basta ser inscrito no canal e fazer essa pergunta. Então se não for inscrito no canal e fizer a pergunta, não adianta nada. Tem que ser inscrito no canal e quem fizer a melhor pergunta, quando nós fizermos 60 mil seguidores, a gente manda a bancada. Então vocês largam esse besta, vocês se inscrevem, vocês fazem os treinos aí que tem que fazer, que você pode ganhar essa bancadinha com a belezinha que o sobrinho fez para vocês, tá bom? Um abraço, vocês ficam tudo em paz. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.